Sai a Chape, vai começar a partida, começa a décima rodada do Campeonato Catarinense do Futebol Catarinense.tv Eu tô muito antiquado, né? Não fiz cabelos brancos, acho que... E Ribamar na área, perdeu! E eu acho que ele tava legal, legal, Casonati ficou inconformado, inconformado! Vamos ver de novo, ó como sai de trás, de trás, o Jansson vacilou E pra mim ele é o Rodrigo, ele se transforma num Rodrigo Olha só o Cha Chape, saída errada, Ribamar capricha, ele bate em cima do Jansson, a bola vai sair Tá vendo? Não é só com o Ribamar que as vezes as coisas não funcionam, com o narrador também, as vezes acontece Gemerson Putiguar, aí, boa enfiada de bola na direita, Toti no cruzamento, olha aí, o Olávio passou Cléo Silva, toque pro zagueiro, quase contra, afasta a zaga! Chegou pra resolver, acabou pisando no Cléo Silva, o zagueiro da Chapecoense, quase que ele tinha feito um gol contra antes Eu acho que foi o Cleiton que se meteu ali naquela confusão Vamos ver de novo, ó É de 30.3, diferença grande Olha o Olávio pro Ayrton fazer a primeira defesa dele no jogo Chegou naquela bola que atacante gosta, de frente pra área, do lado do zagueiro Queimou em diagonal, Ayrton pegou Grande bola Vem a Chape Chute de fora Passa que passa a esquerda do gol Arriscou o Murilo E ela passou perto, hein? Perto, muito perto Aí a posse de bola é muito parecida com o primeiro tempo Cléo deixou passar, deu sorte O Olávio ganhou Cléo Silva Espalma, Ayrton! Defesão Defesaça do goleiro da Chape Uma linda ponte num grande chute do Cléo Silva da entrada da área Mede de meio gol pro jogo É Olha a Chape com o Darlay Pra trás Caio Rolou Chute Pra defesa do goleiro Murilo Pra defesa do Nogueira Aqui no meio do gol Você vê de novo no futebolcatarinense.tv Murilo já apareceu Aquele cara que jogou no Rodequete Ele viu a nota Ele viu a nota de 10 Ou de 100 No último lance do jogo, Darlay